Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Thiago Silva Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já te convido a se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu joinha aí no canal Comenta aí de onde você é galera E... bora pro vídeo Pessoal, faz um tempinho que eu não apareço por aqui Se a gente estiver trepidando aí, você... desculpa aí, a imagem não tá tão legal Tá muito quente aqui em Lucas, misericórdia, tá muito quente, ó, suando Demais, tá muito quente Fiquei pra acabar de lascar, eu deixei o carro Na... No sol lá, né, quando eu entrei, meu irmão, do céu Aí eu abri aqui pra dar uma... Os vidros aqui pra dar uma saída do ar Galerinha, vamos lá Seguinte, teve uma galera que perguntou aí, né Não fiz mais vídeo, teve um tempinho, passou a ler por falta de tempo E aí teve uma galera que questionou aí nos comentários Pra me falar sobre... Sobre as oportunidades aqui em Lucas e tal Eu sempre trago aqui, galera, informações, né Reais, assim, sabe Que realmente é essa cidade, tá bom? Então assim, eu vou sugerir que vocês entrem aqui no site, né, do... Do Cine aqui de Lucas Você coloca lá no Google Cine Lucas do Rio Verde, Mato Grosso Aí vai aparecer o site daqui do Cine de Lucas Onde você vai ter todas as vagas disponíveis, né Ali no Cine, pra você tá ocorrendo E ter mais ou menos a média, né, do que tem de oportunidade Aqui em Lucas do Rio Verde, tá bom? Aqui, galera, tem muita oportunidade, sabe Tanto essa do Cine é apenas uma fonte, né É apenas uma fonte de informação que vocês têm Pra ver ali qual que é as oportunidades reais ali em Lucas, tá Mas você tem outras fontes, como o Face Como as próprias lojas em si Anunciam aqui mesmo, né Via informativo, nas portas das lojas Via outras agências de emprego Que também tem aqui em Lucas, como a Emprego MT Então assim, você tem algumas outras instituições E faz esse serviço, né Esse meio de campo Entre a pessoa que quer trabalhar e as empresas que têm essa necessidade, tá bom? Então vocês podem estar tendo acesso a tudo isso aí, tá bom? Inclusive, eu vou ver se eu consigo pegar o link da MT Digital MT Digital não, perdão É Emprega MT, né Que é uma agência de emprego aqui de Lucas do Rio Verde Que eu conheço a pessoa E vou ver se eu consigo o link do grupo Pra disponibilizar aqui pra vocês, tá gente? Só que eles cobram uma taxa lá pra fazer a inclusão nesse grupo, certo? E aí após você ser contratado Você, logicamente, se ausenta do grupo Porque você já conseguiu as oportunidades, tá bom? E é isso, galera Então assim, as oportunidades aqui tem bastante Não tem como falar, ó Tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar Tá aparecendo isso e isso e aquilo ou outro, entendeu? Então assim, aqui é mais a questão da busca mesmo Mas que tem bastante tempo Por ser uma área industrial Por ser uma cidade em pleno desenvolvimento Por ser uma cidade que tá, cara A todo vapor, né Principalmente porque aqui é a capital do agro Então aqui você tem muita empresa Nessa área de agro Tem transportadora Tem lojas Lojas de artigos industriais Lojas de roupa, de tudo E pra quem quer montar um negócio próprio Aqui também é um lugar legal E eu indicaria Por que modinho? Porque aqui rola muito dinheiro Então as pessoas compram bastante aqui, entendeu? Querendo ou não Existe a necessidade do gasto Então, se você vir com a proposta De um negócio que Pô, vai ser um preço acessível Vai ser uma loja Não precisa ser uma loja Desorbitante, maravilhosa Não, precisa ser uma loja organizada Que de fato ofereça um preço justo Faça um atendimento legal Aqui se destaca pra caramba, tá bom? Então, era esse o vídeo, galera Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like Compartilha pra outras pessoas Se inscreve no canal Se você não for inscrito, tá bom? Dá essa força pra nós aí E é isso, galera Se você gostou Como eu falei Deixe seu joinha Tamo junto Valeu, galera Até o próximo vídeo Fala, galera Muito boa noite Tô voltando agora do trabalho Resolvi filmar um pouco aqui Indo pra casa pra vocês Como faz tempo que eu não passo o vídeo Então, hoje vocês me acompanharam na vida Nós trocamos uma ideia E tamo me acompanhando agora também Na ida pra casa, gurizada Olha só Tamo passando aqui na BR 449 Certo? Rapaz, esqueci de abastecer esse trem aqui Rapaz, tá Na reserva E tô apelando Que eu cheguei em casa de boa Pra não dar nenhuma treta Mas se der Vocês vão me acompanhar aí Beleza, galera Isso que vocês estão vendo aí, galera Todo luminoso ali, ó É um armazém Chamado com frio Aí é armazenamento de grão O pessoal fala que tem várias outras coisas Que armazenam aí Mas até onde eu sei É grãos Beleza? Esse caminhão tudo encostado aí Guardando, acho que amanhã Pra dar entrada aí na empresa Certo? Aí desse lado aí Vocês vão ver aqui Essa BR aqui, galera Ela é bem iluminada, tá? Eles iluminaram ela bastante aqui Você vê que a cada A cada pedacinho Acho que a cada 10 metros dela aqui Ou menos Acho que a cada 8 metros Não sei bem exato Mas tem uma luminária Um ponto de luz ali E aí Toda avenida Toda avenida não Toda BR Ela é bem iluminada O seu aí Mais de 4 km Todo iluminado Aí, galera Do lado Que vocês estão vendo aí Tá tudo escuro Porque essa parte aí É a parte de plantio, galera Então aí Onde vocês estão vendo Essa parte toda escura Pra trás aí Que vocês viram Ela é toda de plantio Aí aqui Onde vocês estão vendo Esses pontos luminosos Agora É... Ali Aqui você vai encontrar De tudo Aqui você vai encontrar As... É... Indústrias, né? Lavador de caminhão Armazém Transportadora Vocês vão encontrar Aí É... Algumas Aquelas empresas De fazer Concreto usinado Entendeu? É... Empresa de grão Cara Um monte de coisa Que vocês vão ver É... Nessa parte aí Vocês estão vendo, tá? Sem falar que aí A maioria dos caminhões dele Também dá uma encostada ali E dormem aí embaixo Né? E tá Procidando um ponto mais seguro Próximo do posto Né? Então É... Pra eles é melhor Beleza, galera? Aqui essa parte É tudo bem escuro Mas tem uma parte Que eu gosto muito Que Há mais de Treze anos Que eu faço Essa... Essa jornada aqui Quando eu trabalhava No frigorif E agora Trabalhando em usina Que é O mesmo A mesma trajetória, né? Então É uma parte Que eu gosto muito De enxergar Quando eu Quando eu venho Por essa BR aqui Principalmente À noite É a questão De ver A cidade Entendeu? A cidade É muito top E você vendo ela Da vista Que vocês vão ver Agora Tá? Isso aqui É que vocês estão vendo É... Uma central De energia Essa daqui Certo? Mas o legal Que vocês vão ver agora Acho que dá pra enxergar Bem Bem de boa Olha só Toda essa parte aí É a cidade de Lucas Do Uberte Tá vendo que ela tá Bem luminosa De um lado a outro ali São as lâmpadas Acesas Dos postes Das casas E tal Pois é Tudo isso aí É a cidade de Lucas Galera Então à noite Eu gosto de vir aqui E olhar Quando eu passo por aqui Eu olho E vejo E vejo Essa cidade bacana E tal Entendeu? Bem legal E aqui galera Tem vários pontos Bacanas Assim sabe A cidade é bem elaboradinha Bem bonitinha Bem organizadinha Entendeu? Tem seus defeitos Suas falhas Mas É... É tudo muito bem organizado Tudo muito bem Bem bonitinho Em comparação Com outras cidades aí Beleza galera Então era isso aí Acompanhei um pouco Da BR-449 É... Aqui vocês estão vendo Essa parte aqui Eu acho que já falei Pra vocês Mas eu posso falar de novo Essa parte escura Que vocês estão vendo Isso aí Tudo é mata Galera Então aqui a gente tem A BR-449 Que ela cruza Por dentro De uma reserva Entendeu? Então aqui Desse lado aqui É a reserva Do outro lado O esquerdo também É uma reserva E aí é só mata Se você entrar pra dentro Aí tem rio Tem um monte de coisa aí Pra dentro Bicho Um monte de coisa Né? E aí a respeito de onça Que a galera fala Ah mas aí tem onça Isso aqui Tem galera Aqui tem onça Sim Aqui tem onça parda Tem onça Pintada mesmo Né? As pessoas já viram Sim aqui Por perto Então aqui sim Tem onça O cara que vai pescar Vai andar pro meio Dessas matas Aí tem que tomar cuidado Ficar atento Pra Pra não Correrem o risco aí De acidente Né? Com esses animais Tá bom? Ficar ligado Pois é Aqui já é outro bairro Que já entrou Em um dos bairros aqui É a esquerda Da BR449 Certo? Todo esse caminho aqui Ele é bem escuro Nesse horário Diferente da BR449 Essa entrada pro bairro aqui Ela é bem escura É agora Agora que vocês estão vendo Esses postes aí Ó Pois é Esses postes aí Provavelmente Eu ainda não sei Tá galera? É uma suposição Então provavelmente Vai ser instaladas As luminárias Pra deixar Essa parte aqui Da Essa parte aqui Do bairro Essa entrada Essa avenida aqui Pra deixar ela Mais luminosa Né? Pra deixar ela Mais até Por questões De segurança Também, né? Então essa parte aqui Do lado esquerdo Vocês não vão conseguir ver Porque tá Eu não consigo tirar Agora o celular Dali que eu tô dirigindo, né? Mas do lado esquerdo Ali Você vai ver Que é só mata A pra cá É só mata É só Madagal Você não encontra mais nada Fora Madagal Entendeu? É só mata Que é MDSM Mais uns 2KM pra baixo Da mata Você tem uns rios É o Rio Verde E tal Certo? E é isso galera Tamo Chegando aqui É Vou finalizar aqui o vídeo Tá bom? Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Né? Hoje Foi um vídeo um pouquinho mais longo Mas pra gente Trocar uma ideia Melhor aí Tá bom? É isso Vou finalizar o vídeo por aqui Fiquem com Deus Muito obrigado Por ter assistido Até aqui Tamo junto galera É nóis E até O próximo vídeo Tchau